Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre conteúdo bom na Netflix, finalmente! Hoje eu falo sobre a minissérie de suspense investigativo O Inocente. Ela conta com oito episódios e é baseada em um livro com o mesmo nome. A sinopse da produção é a seguinte. Uma morte acidental lança um homem em um espiral de intrigas e assassinatos. Ele encontra o amor e recupera a liberdade, mas um telefonema de um estranho muda sua vida para sempre. Nesse vídeo eu faço duas partes. No primeiro momento eu faço uma análise sem spoiler para quem não conhece a série. E logo em seguida eu faço uma análise contendo em spoiler, onde eu explico todas as múltiplas ligações que acontecem nessa minissérie. Porque gente, o sériezinho é com muita complicação, viu? O povo morre, mas não morre. Quem mata, quem não matou, confunde nossa cabeça. Eu literalmente fiz um quadro explicativo para poder ilustrar tudo isso. Se você somente quer conferir a minha parte como spoiler, clica nesse minuto que está aparecendo aqui no vídeo. Porque você pula exatamente para esse trecho. Antes disso eu faço análise sem spoiler. Mas você já sabe, hein? Deixa o like agora no começo do vídeo, hein? Não esquece. Bem, a primeira coisa que você precisa saber sobre O Inocente é que nessa série há muitos personagens. E eu até tive dificuldade para estabelecer realmente quem era o grande protagonista da produção. Bem, mas o ponto de partida de O Inocente é o Mateu. Um homem que acidentalmente mata um outro rapaz em uma briga e ele vai preso, sentenciado, né? Pela morte acidental daquela pessoa. Ele passa um tempo preso. Quando ele é liberado, ele reconstrói a vida dele. Tem uma esposa agora. Só que a vida dele muda drasticamente a partir do momento que ele começa a suspeitar que a esposa dele está traindo ele. E também, como se não fosse o suficiente, tem alguma pessoa e um sujeitinho estranho ameaçando ele e ameaçando a vida dele. Esse é o tipo de minissérie que tem muita paciência para revelar as coisas. Pouco a pouco a gente vai descobrindo a cada episódio e novas complicações que vão surgindo. Eu confesso que quando eu assisti o primeiro episódio, eu não curti tanto assim. Eu falei, ai, parece fraquinha a série, né, gente? Mas depois eu fui assistindo e fui ficando cada vez mais lidrada. E eu vou falar para vocês, a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo dentro da minissérie, eu olhei com olhos completamente diferentes o primeiro episódio. Algo que eu gostei muito na série é como cada episódio tem um foco diferente em um personagem. Então a gente tem múltiplos personagens que vão ganhando destaque, não somente o protagonista. E, gente, algo que é muito legal também é que a série muitas vezes brinca com quem está assistindo ela. Ela revela meio que pistas importantes e a gente consegue decifrar os culpados por situações chaves que estão acontecendo ali em cena. E a gente fica aflito porque a gente já sabe o que aconteceu, mas a gente quer que as pessoas, né, sejam responsabilizadas ou inocentadas, né? A gente quer que as coisas aconteçam, quer que as pessoas tenham a mesma informação dentro da minissérie que a gente está tendo, né? Quem está assistindo. Ou seja, a gente começa a torcer pelos personagens. Pelo menos eu torci. Eu tenho que deixar uma letra importante. A série tem classificação indicativa de 18 anos. E prestem atenção nisso, tá, gente? Porque tem muita cena difícil de assistir. Então, assim, realmente a classificação indicativa faz jus ao que a gente vê em cena. E também tem algo, assim, que eu percebi que está sendo uma tendência em muitas produções da Netflix, que é a temática da prostituição. E, mais uma vez aqui, a produção deixa claro um posicionamento onde a gente tem quase que uma denúncia da exploração sexual feminina, como ainda é muito lucrativa, principalmente na Espanha, onde se passa a série. Então, assim, espere ver cenas bem tensas. Bem, eu gostei muito da série. Acho que é uma produção super complexa. Não que seja confusa, tá, gente? Só é complexa de entender. Se você piscar muito, você perde umas informações importantes. É até por isso que eu faço a recapitulação na segunda parte do vídeo. Assiste até o final do meu vídeo que você vai entender tudo. É uma série que eu gostei muito. Super recomendo aqui pra vocês no canal. Já aviso, não se apeguem muito aos personagens. Tem muita morte aqui também. E se você ficou curioso, vai lá, assiste a série. Depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou da produção. Se você já assistiu, também me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha curtido essa análise. Se você curtiu, deixa o like, vai, gente. Agora, meu alerta, vou começar a segunda parte do vídeo. Então, vai ter spoiler, tá? Bem, agora, pra segunda parte do vídeo, eu vou começar a explicação utilizando o meu quadro. Porque, pra entender o final, a gente tem que entender a complexidade do que rolou na história. Eu coloquei aqui os mais importantes nomes que a gente tem dentro da minissérie. Mas, assim, nem todos os personagens da minissérie estão aqui. Só os que realmente tiveram muita relevância pro final da história. Então, ó, bora lá. Bem, o ponto de partida de O Inocente se dá com o Mateu. Ele que é um advogado e ex-presidiário e atualmente é casado com a Olivia. A Olivia, antigamente, era uma prostituta que atendia pelo nome Candace. Ela era uma das prostitutas do Anibal, que também tinha outras prostitutas. E dentro do grupo que se destaca nessa história, a gente tem a Emma, a Cassandra, a Lavanda e a Kimi. Sendo o Anibal um grande cafetão, é óbvio que ele passaria por investigação. E uma das pessoas designadas pra poder investigar o Anibal foi o Theo Aguilar. Quando ele tava no começo da carreira, ele vai lá tentar entender como que funcionava esse esquema de prostituição que o Anibal tinha. Só que ele começa a confundir as coisas e ele começa a se envolver com as prostitutas. Porém, o Anibal brotou com uma ideia inovadora e nojenta, horrível também, de prostituir menores de idade. Só que seria para clientes super VIPs. Esses clientes VIPs teriam um grande diferencial com os serviços do Anibal. Eles não teriam suas identidades reveladas. Somente o cafetão saberia o nome de quem tava contratando aqueles serviços. Numa dessas, o Theo Aguilar foi lá participar desse serviço especial do Anibal. E ele vai se envolver com uma menor. Só que ele decide violentar essa adolescente e fica machucando ela. Inicialmente, a Cassandra, a Kim e a Olivia eram as responsáveis por gerenciar esse negócio, né? De certa forma. E nessa situação em especial com o Theo, a Cassandra ficou muito envolvida e trocou de lugar com a menor de idade que o Theo tava machucando. E ele mata a Cassandra. Ou seja, nossa primeira vítima é a Cassandra. Só que a Kim e a Kenneth ficaram mega preocupadas depois desse evento e elas decidem fugir daquela realidade. E pra isso, elas vão cantando dinheiro ao longo do tempo. Porém, elas não contavam que a Lavanda fosse ser uma grande X9 e ela conta para o Anibal o plano das meninas. Obviamente, ele não deixa elas escaparem. E aí, brota nessa história a Emma. A Emma também tá bem desgostosa com a situação dela. E ela também decide, né? Junto da Kenneth e da Kim fugir dali. E ela conta o plano dela para as meninas. Basicamente, a Emma sabia de uma informação crucial sobre o Anibal. O Anibal tinha gravações dos rostos das pessoas que contratavam o serviço especial dele. E o Theo é um desses rostos. Sabendo a Emma como que as fitas do Anibal são super valiosas, em especial a fita 27, porque tem o rosto do Theo, Aguilar. Ela conta para as meninas e assim elas bolam o plano de fugir, levando como seguro de vida as fitas. Só que o dia que elas iam concluir o plano, a Kim não estava. E o Anibal descobre antes da hora. E ele mata a Lavanda, nossa segunda vítima aqui, pensando que ela era responsável pelo roubo das fitas. A Emma e a Kent se matam o Anibal. Então ele realmente morre, tá gente? E elas se livram do corpo do Anibal jogando no rio. E a Emma fala para a Kent se troque de lugar com a Lavanda, porque todo mundo vai pensar que você morreu, né? Afinal o rosto da Lavanda ficou desfigurado. E assim morre também a Kent se. E quem sai viva da situação é a Lavanda. As duas fogem juntas, levando as fitas. Porém elas acabam se separando. Mas antes disso, elas pedem ajuda para a irmã Irene. A irmã Irene é uma... Como é o nome disso? Freira, freira. É, freira? É, freira. Ela é uma freira que ajuda pela segunda vez a Emma. Já que elas têm um longo histórico. Já que ela foi responsável pela adoção da Paula, a filha da Irene. Não, não. A filha da Olivia. Kent se. Bem, a Irene ajuda a Emma e a Kent se. A Kent se vira a Olivia com uma nova certidão de nascimento. Já que o convento pode emitir certidão de nascimento. E a Emma vira freira no convento. E bem gente, muitos anos se passaram aí. E depois de muito tempo, a Paula já bem grandinha. Quer saber mais informações sobre a verdadeira mãe biológica dela. E ela vai ver a certidão de nascimento dela. E ela encontra lá o nome da irmã Irene. Claro que a Paula iria procurar a irmã Irene. E ela descobre que a mãe dela aparentemente morreu. Numa dessas, ela acaba descobrindo a relação da mãe com a Kimi. E ela vai atrás da Kimi. A Kimi, agora que não é mais Kimi, e sim Magic. Então, morre a Kimi também. Ela fala para a Paula como que era a amizade dela com a mãe. E ela também fala. Olha, existia um policial chamado Garlado. Garlado? Gaiado? Alguma coisa assim. Gaiado. Gaiado. Enfim, existia um policial que investigou o caso sobre a situação da morte da sua mãe. Vamos lá atrás dele pra saber mais sobre a morte da sua mãe. E aí que a Magic descobre que na verdade quem morreu foi a Lavanda e não a Kent. E ela foi traída. E aí que começa toda a parada de vingança que a gente assiste na série. A Kimi contrata o Garlado para encontrar a nova identidade da Candace. E juntamente contrata o Sass também, porque ele é quem faz o serviço sujo. E aí que começa a trata louca. Já que ele acaba chegando até a Emma. E aí a gente tem aquele encontro entre a Emma e o Garlado dentro do convento. Onde a Emma decide não revelar o paradeiro da amiga dela. E ela decide se suicidar. E do nada quem descobre a ligação entre o Garlado e a Emma. O Jaime. Bora lá. E bem, quem não lembra, o Matheu acidentalmente matou o Dani no começo da minissérie. E tá faltando uma ligação aqui, gente. Imaginem uma ligação aqui. Mas enfim, a Sônia e o Raime são os pais do Dani. Só que o Raime, né? O Raime. Ai gente, Jaime, tá bom? Jaime, porque eu vou ler Jaime, o nome do cara, tá bom? O Jaime, ele nunca aceitou muito bem a morte do Dani. E também ele culpa muito o Matheu, né? Porque ele teve culpa. Indiretamente ele teve culpa, né? De uma forma ou de outra, né? E ele quer se vingar do Matheu. Então ele sempre fica observando o Matheu. E aí ele chega até a Olivia. Ele acaba descobrindo que a Olivia tá grávida. E ele começa a vigiar a Olivia. E ele descobre a ligação da Olivia com a Emma. Porque as duas sempre se encontravam frequentemente. E aí o Jaime começa a investigar a Emma. E ele vê a Emma se suicidando. Só que até então ele não pensava que ela tinha se suicidado, né? Assim que ele empurrou ela. E aí o Jaime entra em contato com esses dois. E ele acaba descobrindo, né? Toda a ação da Kimmy pra, enfim, atingir a Olivia. E consequentemente o Matheu também, diretamente. E aí ele vê a estratégia perfeita. Ele quer que esses dois aqui causem tumulto na vida da Olivia. Para consequentemente atingir o Matheu. Ou seja, esse cara não era o amante da Olivia. Porém, porém, porém. O que o tiozão aqui não contava é que existia a Zoe. E a detetive Ortiz. Olha, eu não sei quanto o Matheu tá pagando pra Zoe. Mas deve ser uma bufunfa, pelo tanto que ela ajuda ele. Bem, com a ajuda da Zoe, o Matheu consegue chegar até a Olivia. Encontrar esse carinha aqui. Esse carinha pede ajuda pro Jaime. E fala, ó vacilão. Meu patrão tá demorando pra aparecer, hein? O que que eu faço agora? E aí o Jaime aparece e mata o Sass. Tá, né? Ninguém descobriu que ele foi contratado pelo Jaime. E ele tem a pachorra de pegar as digitais do Matheu. Pra conseguir incriminar ele na morte do sujeito. E aí vocês podem estar se perguntando como que esse carinha morreu mesmo. Por conta do Jaime também. Ele também foi o responsável por matar ele. E bem, só lembrando que quem descobre basicamente tudo isso aqui, ó. É a Lorena. Ela conta com uma certa ajuda da Zoe. Mas basicamente a Lorena, a Ortiz, faz tudo. Descobre tudo. Mesmo que o Theo Aguilar tentasse despachar ela. Já que ele tava super atrás das fitas. Por um motivo bem óbvio, né? A cara dele aparece na 27. Ela conversa com o Aranda, que foi um dos detentes que ficou junto do Matheu na época que ele tava preso. E ele fala pra ela que basicamente ele acha que o Matheu deve ter matado um cara na prisão. Que foi o Romero. Mas a gente descobre na verdade que esse tiozão aqui também contratou o Romero pra poder matar o Matheu na prisão. E o Matheu vai lá e mata ele. Embora ninguém saiba disso, só no final da minissérie a gente descubra que o Romero foi morto de fato pelo Matheu. Bem, depois de tudo isso, a gente descobre ainda que o Jaime, Jaime lá, foi o responsável também por fazer esse carinha aqui ó. Ficar falando pra imprensa e Deus e o mundo sobre a vida do Matheu. Falar que o Matheu matou o Romero, matou mesmo, matou. E bem gente, basicamente é isso que acontece na série. Bem, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre as muitas ligações que rolam na série. Aproveita, deixa aqui nos comentários. Mas ó, um recadinho pra vocês. Deixa com uma alerta de spoiler antes, tá? Porque tem muita gente que vê o vídeo sabendo que tem uma crítica sem spoiler. E toma spoiler nos comentários. Bem, eu espero que você tenha curtido esse formato de vídeo. É a primeira vez que eu faço aqui no canal. Me dê feedbacks aqui nos comentários. A gente se vê em outra oportunidade. Não esquece, deixa o like. E ó, beijinho de tchau, tchau! Tchau, tchau!